É a gringa sua, neguinho! Respeito! DJ Matidi! E o brabo tem nome! Esmola a medalha de um vencedor, venciador Tanto faz sofrer, mas até Jesus chorou, me abençoou E hoje a vida é ter pra limitar uma honete Dez mil pra gastar, casa beira, mas vou tacar fogo no beck Porque eu sou menor da cidade, tiradentes Daqui a pouco eu tô voando alto, coração não brinde, pé descalço, manjo É claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez eu sei Não deixa ninguém te ofuscar a humildade que te faz rei Príncipe do gueto Deus, olhai meu povo da periferia Nós tem um bom coração, mas não desacredita não Mais um ano novo Nós leva a vida no sonriso, mesmo passando o sufoco Pois se juntou o começo meio fundão A vida toda, dia e noite na condução Mete de tá no beat, é de lei fazer hit, brincando a noite toda Tá ciente dos fatos, só quer uma melhora pra coroar Tô com as gostosa na praia do rio E hoje vai ter churrasco Vai ter churrasco pra geral Mas nessa carne em geral vai comer, porque hoje é seis colachos E quem desmerece hoje passa mal Sei que sou inspiração, mas não vim que me assiste Vários tão esperando, são pés em pá, eu morro escar Tipo Ronaldinho, gaúcho, dribla as dificuldades Vai, tio, corre, tu corre, então partiu Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo de vida é fora Só pego as melhores e ando sempre na moda Cuidado com as perversas, elas não dão ponto sem nó Confio em Jesus Cristo, sei com ele, não tô só Cair no mundo, vou cair no mundo Dinheiro e mulher gostosa na banca dos vagabundos Vou cair no mundo, vou cair no mundo Não se ilude, bebê, porque eu te uso de sumo Cair no mundo, eu vou cair no mundo Dinheiro e mulher gostosa na banca dos vagabundos Cair no mundo, vou cair no mundo Mas não se ilude, bebê, porque eu te uso de sumo Acabei de chegar e te ganhei no olhar E na porta do baile funk, vi elas delirar Só pra impressionar, eu abri o teto solar E joguei minhas cordas pra fora, que ela gosta Tá chegando a hora de te encontrar Eu não sei se eu vou com aquele meu novo Nike no PS Prepara aí, já pode se arrumar Que chegando no baile, sabe como que é Onde eu chego eu paro tudo A mulherada entra em pane Meu cordão é um absurdo Meu perfume é da Hermione No camarote ela dança pra mim No camarote ela desce Gosta de funk, de samba, ainda curte o reggae No camarote ela dança pra mim No camarote ela desce Curte grana, ama fama E pros menores se derrete Gelo whisky, Red Bull Na banca não pode faltar E hoje não falta A mesa hoje tá farta Uh, na, na, na Muito rico e meu sonho eu fiz virar Uh, na, na, na Hoje em dia é só parte que quer colar Uh, na, 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 na Já deixei bem claro Sou determinado Fé inabalável Se eu cair Vou me levantar De quinta domingueira É baile rotineira Tá com mizuneira E a polo da lalá E o pijentino cordão Transmiti proteção Segue esse zonhão Que só sabe secar O funk virou ganha-pão, tô pelos meus de coração Passo pros menorzão, a fé sem obra é mortal Campeão, vencedor, não recua, Deus te honrou Campeão, vencedor, não recua, Deus te honrou Tem sabor de mel, tem, tem sabor de mel Eu passei de nave, ela me viu Desacreditada, achou que a grica sua caiu No outro dia vi o que afirma é sério Fazendo do zero, cê atrasa ao lado de ninguém E no bem, né? Como eu já disse, tô zen, né? Cê dá ouvido pra um, zé? Matendo minha fé no pai É necessário cê pra acreditar que o sonho é possível Que Deus tá na frente tirando as barreiras, livrando os caminhos Tipo o Neymar, nós está vindo o flow evoluído Só gol de placa, tapa na cara dos bicos De mim, de mostrar Sempre na minha levada, não quero ser mais que ninguém Pros menor só passa a visão Às vezes a felicidade demora a chegar Mas nunca deixo de sonhar menor De quebrar, de quebrar, de qualquer lugar Vários escutam, meu som chega mais Pode vir, pode ir pra nós, por nós Grica sua é voz Porque eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente de DM Ante ovo ou de Lamborghini Sente a vibe, fica suave Acende o sol para relaxar Vem que eu tô de nave De maguilar e no baile da penha no melhor lugar Mais uma casa lotada Meu Deus, eu tô na melhora Nós não é foda porque tem Matem porque nós é foda E pra quem não acreditou Na hora de dormir chora Inspiração nós se compra Valores e só vitória Pega a visão que eu sou Que eu sou a música Difícil de viver sem Tão fácil pra viver bem Tô comete de trampa No bolado, no estúdio chapando Porque, 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 porque O nosso sonho não vai terminar Se eu cheguei até aqui Tem mais caminho pra me percorrer Junto com o Magic É que nós fuma um beck, bola um beck Bem rapidinho Já joga na Blunt ou do Kank Ou do Verde de Veracruz Eu passei, ela ficou descontrolada Impedi aquela outra mais safada E eu com cara tipo de Quem não quer nada Quando nós chega, nós apavora De R6 e Corolla Nota pro brilho da corda E nota que meu bonde é fã Ela tem cores, curvas, sabores Coisa de seduzir Eu levo flores, vários valores Na bag tem a G Deixa a vida me levar Vida leva eu pra onde você estiver Tá vendo aquela lua que brilha no céu Busca ela pra você se você quiser Eu não me separo de você, mulher Nessa globaliza um dia me quiser Eu vou te livrar lá no equino pé Na roda é na quebra de Santa Fé Eu não me separo de você, mulher Nessa globaliza um dia me quiser Eu vou te livrar lá no equino pé Fé em Deus que ele é justo, ei Irmão, nunca se esqueça Fale só de mim, quer saber do meu Dinho tá quebrando a cabeça Tenho respeito na quebrada Sou cria e não criado Tenta bater de frente, tu vai ver Nada nesse mundo é capaz de me impressionar Mas eu vim de baixo Ser exatamente o meu lugar Nós não mede esforço Nós enfrenta qualquer dor Tenho fé Porque até no lixão Nasce flor Dinheiro é bom Mais incomoda Quanto mais cê tem, mais invejoso Pós Quanta falsidade Quanta hipocrisia rola Minha cota de felicidade Eu quero Dinheiro é bom Mais incomoda Quanto mais cê tem, mais invejoso Pós Quanta falsidade Quanta hipocrisia rola Minha cota de felicidade Eu quero Indola É a grica sua, neguinho Respeito